...com o clima que a gente tem hoje aqui no estádio. Vamos torcer para que este clima contagie também as equipes em campo e que a gente tenha um ótimo jogo de futebol. Este estádio é uma maravilha, perfeito para jogar um grande clássico. O que é isso? Está iniciada a partida. A posição é boa. Pablo! Ele não conseguiu levar o equilíbrio para a defesa adversária. Se entra um golaço, como não entrou, pode conectar o cara. Pablo! Jogou a bola lá para frente. O chute! O chute! Olha o chute! Defendeu bem o goleiro. O goleiro bom é assim. Na hora que é mais preciso, ele consegue ser ainda mais preciso. E a bola chegou nele. Abriu o jogo pela esquerda. Subiu e meteu a cabeça na bola. Boa defesa do goleiro. Uma ótima finalização e uma defesa ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. Avançou em direção à área. Procurou alguém ali. O gol! O gol! Sai! Um gol com muito estilo. Golaço! O craque é aquele que anteveu o lance. E esse sabia tudo antes de a bola chegar. Belo gol. Não tinha jeito de bobear. Está aberto o placar. A vantagem está aos pés, mas não pode bobear. Tem muito jogo pela frente. Tem aí uma bela chance para o cruzamento. E agora? O que? Lá vem a batida! Leo. Leo. Lançou para frente. O time conseguiu o contra-ataque. Vem o passe. Alívio geral aí na defesa. O gol não saiu por muito pouco. Aí não tem o que pensar. Tem o que fazer. Ele fez muito bem para quem estava em desvantagem no meio. Teremos arremesso lateral. Lançamento. A batida! Gol! Corteiro aberto. Está saindo um gol atrás do outro. Isso é que é tempo de bola. Soube se posicionar corretamente, não estava impedido e fez a festa. Estamos agora com 2 a 0. Vem a batida! E este foi o último lance do primeiro tempo. Impressionante, Milton. O ritmo, a intensidade e a qualidade do jogo. Um espetáculo maravilhoso. Pode chamar a família inteira. Grava aí. Que vai ser difícil repetir uma partida tão boa como essa. Com 2 a 0 no placar, o segundo tempo pode ser muito legal, hein? A bola já está rolando de novo. Enganou a defesa! A goleada só aumenta! Que fase! Com 3 gols na frente, já dá para comemorar. Tocou para o gol e correu para o abraço. É bem evidente que eles já tinham treinado e executado esse tipo de jogada. Mas quando você tem um cara que sabe finalizar, fica tudo mais fácil. É talento e também é treino. Olha a bomba! Meteu um bico nela lá para frente. E o time perde a bola no ataque. Desarmou o adversário e saiu com ela. Chocou! Acertou o ladrático! Gol! Estamos presenciando uma senhora goleada aqui no estádio. Ele não perdeu tempo e só empurrou para dentro. Ele foi oportunista, mas a defesa vai ter muita coisa para explicar também. O ataque está simplesmente avassalador hoje. Tem de ter cuidado com a velocidade do ataque dos caras. É por isso, Mauro, que eles estão marcando mais a distância? É por aí sim, Milton. Ele está dando espaço para o cara tentar ganhar em velocidade. É uma estratégia. Nem sempre dá certo. Isso deixa muitas vezes o seu goleiro exposto. E ele fez mais um desarme. A metida de bola. Olha a batida. A batida! Ficou com medo no rebote. Errou o chute. Agora saiu a esquerda do gol. Ele até conseguiu dominar legal, mas na hora de bater chutou mal, né, meu Deus? Everaldo meteu pelo alto. Fez o lançamento para frente. Bola enfiada pelo meio da defesa. Everaldo. É, não tinha como não marcar falta nessa aí, hein? Está em bloco. Vai sair no chute. O juizinho, Luka, Rojo, encerra a partida. Esta vitória vai entrar para a história, principalmente pela grande atuação dos africantes. Algum comentário sobre a partida de hoje? O Atlético Paranaense tem jogadores que correm muito rápido com a bola e soube utilizar muito bem essa característica. Muitas chances foram criadas atacando pelo meio e, no final, isso fez toda a diferença para a vitória. E assim nós terminamos a transmissão desta noite. Muito obrigado, Mauro. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal. Vamos comer. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL